Em Santa Isabel do Oeste, o Ampere saiu na frente do Foz com o Gerrim, 1x0. Mas no escanteio de G, Churrasco bateu forte e empatou 1x1. Outro escanteio para o Foz, G para Gabriel virar 2x1. Mas no segundo tempo, jogada que começou com o Jardel e terminou com ele. Gol do Ampere. Final, Ampere 2, Foz Cataratas 2.